A Procuradoria Geral Eleitoral deu parecer favorável a manutenção da cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira em recurso que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Todas as argumentações apresentadas pela defesa de Mello e Henrique foram negadas pelo MPE. O parecer foi encaminhado ao TSE que deve analisar e agendar uma data para o julgamento do processo. Uma audiência na manhã de hoje discutiu a regularização do serviço de táxi aqui na capital. A categoria alega problemas no cadastro dos taxistas junto a SMTU. Os principais problemas relatados pela categoria foram a renovação da permissão para dirigir e o cadastramento de novos permissionários. Em função da exigência do artigo 4º que diz que o taxista tem que ser exclusivamente autônomo. Então nós divergimos dessa opinião, então procuramos aqui a defensoria pública para que pudesse nos auxiliar nesse sentido. Nos orientando para ver se havia realmente legalidade a respeito disso. Reforçou até a categoria que estava precisando de uma pessoa para nos defender. Que nós estamos aí a merced de qualquer coisa. A defensoria pública deve permitir a revisão do posicionamento da superintendência de transportes urbanos. A compreensão da defensoria pública é de que a lei posta não faz essa proibição, motivo pelo qual a defensoria pública vai solicitar a revisão do posicionamento da SMTU nesse sentido, bem como a suspensão de todas as medidas de constrição dados os prazos concedidos por taxistas. Os problemas ainda devem ser discutidos em uma próxima audiência. Agora à tarde, uma reunião entre o Sinetran e os rodoviários discutiu o reajuste de 8% da categoria. Os detalhes com o repórter Walter Frota. Pois é, Marcelo, o Josilo Oliveira, que é vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, veio aqui no Sinetran para uma reunião, né, porque no dia 30 de junho a Justiça do Trabalho determinou um reajuste no salário dos rodoviários de 8%, sendo que a categoria pedia 20%. Mas hoje ele veio para uma reunião aqui no Sinetran tratar do atraso do salário e terminou conversando outros assuntos também, né, Júlio? Positivo. Hoje nós estamos aqui no Sinetran para saber do pagamento de hoje, que até agora os trabalhadores não recebeu nem o salário nem sua cesta básica. Então já estão atrasados. E eles estão dizendo que não vão pagar nada hoje porque eles não têm dinheiro para pagar hoje os trabalhadores, uma vez que a tarifa está defasada, segundo eles. Também dizem que não vão pagar nem os 8 que a Justiça determinou. E o sindicato amanhã vai fazer uma assembleia às 9 da manhã às 16 horas com todos os trabalhadores, tomar uma decisão de parar ou não parar, de aceitar ou não aceitar, continuar sendo humilhado como estamos sendo hoje. Segundo o Sinetran, o atraso do pagamento do salário e a negativa do reajuste de 8% são por causa do valor da passagem que permanece 3 reais. Cortar a despesa para poder continuar operando com essa tarifa de 3 reais, o que dificulta muito, inclusive pagar o salário do mês. Eu volto com você ao estúdio. Em Parintins começaram nesta quarta-feira os festejos de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira da cidade. Começa hoje em Parintins um dos maiores eventos religiosos do bairro do Amazonas, a festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da ilha Tupi da Barana. Hoje pela manhã, aconteceu o translado da imagem da santa da comunidade rural de Vila Amazônia, distante cerca de 30 minutos da sede do município, para a igreja de São José Operário, no bairro do mesmo nome, na zona oeste da cidade. O sírio, abrindo oficialmente a festa, saiu às 18 horas da igreja de São José, para a catedral de Nossa Senhora do Carmo. A celebração está sendo presidida pelo bispo de Parintins, Dom Juliano Frigeni. Completou um ano a invasão de traficantes ao Beco Boa Sorte, na zona leste de Manaus, quando duas pessoas morreram e outras sete ficaram feridas. Mas o medo e as ameaças dos traficantes continuam no local. Um ano se passou daquele 5 de julho, um domingo sangrento. Traficantes armados invadiram o Beco Boa Sorte, mataram dois e deixaram sete feridos. Violência e morte pelo domínio do tráfico de drogas marcaram a história daquele que hoje é conhecido como o Beco da Morte. Guerra entre quadrilhas ou facções por ponto do tráfico de drogas. Como ali é uma área de fronteira entre dois bairros, que é o Novo Aleixo e o São José, acabam vindo oriundos da boca de fumo do outro lado para querer disputar o local por conta do ganho, da venda, do lucro. A guerra do tráfico não acabou. Um ano depois, moradores tentam recuperar a rotina, mas ainda convivem com o medo. Sempre, de vez em quando, estão tomando um celular das pessoas, né? Para a polícia, o medo não vai passar tão cedo e a lei do silêncio ainda prevalece. Para se ter uma ideia do domínio dos traficantes, aqui ficava a casa de um jovem de 22 anos, assassinado em outubro do ano passado por envolvimento com o tráfico de drogas. Em março deste ano, a irmã dele, de 15 anos, também foi assassinada depois de denunciar traficantes. Em maio, membros de uma facção criminosa vieram e atearam fogo na casa. O que sobrou foi isto aqui, as cinzas. A gente não tem ouvido falar mais em ocorrências significativas, tal como havia há tempos atrás no Beco Boa Sorte, né? E esse fato se deu, inclusive, por conta da prisão, há pouco tempo atrás, aqui pela Delegacia de Homicídio, de sete pessoas, né? Que, inclusive, foram responsabilizadas pelo crime que vitimou a Ana Cristina, né? Lá no Beco Boa Sorte. Então, Vavá, Peralta, Pinguim, né? Ainda tem alguns foragidos, como também tem alguns foragidos da época de ano atrás. É uma área que tem rota de fuga, que recebe tanto do distrito, como zona sul, como zona leste, zona norte, passa pelo São José, pela Grande Circular, pela Alameda Córnio de Ferreira. Os moradores querem caminhar todos os dias com a sensação de segurança e que o Beco não seja manchado com sangue, e sim, marcado com a sorte das pessoas entrarem em suas casas com segurança. E uma última informação sobre o jovem suspeito de matar o médico Emerson Rios, em condomínio de luxo, aqui em Manaus. A polícia confirmou que ele tem 18 anos e trabalha no Parque de Manutenção do Exército. A intenção da Delegacia de Homicídios é apresentá-lo amanhã. O Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho